Ae, galera maravilhosa, estamos chegando com o nosso É Hora de Estudar! As Árvores e o Machado A fábula das Árvores e o Machado é uma narrativa repleta de significado. Fala sobre a vida em comunidade, em sociedade e até em democracia. Ao entregarem a primeira árvore, que foi sacrificada para fazer o machado seu inimigo natural, as restantes provocaram a própria ruína. A história vem nos lembrar que ter empatia com os nossos semelhantes pode ser um instrumento fundamental de sobrevivência. Ah, espere um pouco. Antes de começar com este vídeo, eu quero pedir que você dê um joinha, compartilhe com os seus amigos, inscreva-se em nosso canal e toque o sininho de notificações para receber notificações quando postarmos novos vídeos. Ok? Aqui está o texto na íntegra. Leia comigo. As Árvores e o Machado Um homem foi à floresta e pediu às árvores que lhe doassem um cabo para o seu machado novo. O conselho das árvores concordou com o seu pedido e deu a ele uma jovem árvore para este fim. Logo que o homem colocou o novo cabo no machado, começou a usá-lo. Em pouco tempo havia derrubado com seus potentes golpes as mais nobres e maiores árvores da floresta. Um velho carvalho, observando a destruição à sua volta, comenta desolado com o cedro seu vizinho. O primeiro passo significou a perdição de todas nós. Se tivéssemos respeitado os direitos daquela jovem árvore, também teríamos preservado os nossos. E poderíamos ficar de pé ainda por muitos anos. Moral da história Quem menospreza os seus semelhantes, não deve se surpreender se um dia lhe fizerem a mesma coisa. Fábula de Exopo Compreendendo e interpretando o texto Responda Número 1 Qual o nome do texto? Número 2 Que tipo de texto é esse? Número 3 O que o lenhador queria das árvores? Número 4 De quantos parágrafos é composto o texto? Número 5 Ligue corretamente a palavra ao seu significado Aqui de um lado nós temos na letra A, machado Letra B, potente Letra C, carvalho Do outro lado nós temos os significados aos quais você vai fazer a ligação Árvore grande de madeira nobre Instrumento para cortar árvore Forte, poderoso Número 6 Escreva V para verdadeiro e F para falso O lenhador pediu às árvores um cabo para o seu machado Se esta informação é verdadeira, você escreve um V aqui entre os parênteses Se ela é falsa, você escreve a letra F As árvores não atenderam ao pedido do lenhador Se a informação é verdadeira, escreve um V entre os parênteses Se a informação é falsa, escreve um F entre os parênteses Número 7 Escreva as frases em ordem de acordo com o texto Aqui nós temos a primeira frase Logo que o lenhador preparou o cabo do machado Começou a derrubar as maiores árvores da floresta Um lenhador foi à floresta e pediu às árvores que lhe dessem um cabo para o seu machado novo O conselho das árvores concordou com seu pedido e deu a ele uma jovem árvore para esse fim Aqui você vai enumerar, ver qual é a primeira que aparece no texto Você coloca o número 1 Na segunda que aparece no texto você coloca o número 2 E na terceira coloca o número 3 Depois escreve no seu caderno já na ordem correta Número 8 Escolha 5 palavras desta fábula e forme frases Número 9 Escreva as frases no plural Letra A A árvore é frondosa Você vai mudar para o plural Letra B O machado é afiado Letra C O lenhador é trabalhador Letra D O homem foi à floresta Questão número 10 Escreva as palavras nas respectivas colunas As palavras são Chico Chateau Choveiro Bicho Bochecha Achar Ficha Chocalho Cheio Chicória Chinelo Chupeta Chá Chuchu Chave Chicote E as colunas são C-H-A C-H-E C-H-I C-H-O C-H-U Ou seja Chá Che Chi Chó Chu Questão número 11 Questão número 11 Complete com X ou CH E aqui nós temos as palavras de vocês vão completar Na primeira linha nós temos lixo, chupeta, chinelo, luxo Na segunda linha nós temos chapéu, faxina, chuchu, caixa Na terceira linha nós temos flecha, chefe, cachorro, chuveiro Algumas dessas palavras são escritas com X e outras são com CH e você vai fazer tudo certinho Eu acredito que você vai acertar tudo porque você é muito inteligente, ok? Então mãos a obra e bons estudos Tchau e até a nossa próxima videoaula Ok galera, obrigado por assistir ao nosso vídeo Não esqueça de deixar o seu joinha, inscrever-se em nosso canal e tocar o sininho de notificações Para receber notificações quando postarmos um próximo vídeo Tchau, obrigado e até o próximo